E o programa do Alexandre Guiá está recebendo hoje um dos ministérios mais requisitados de Campos, Ministério Adorar, desde já apresentando os meninos. Prazer, sou o Felício Rocha, violonista. Prazer, meu nome é Renan, bandeirista do Ministério Adorar. Prazer, sou o Anderson, cavacinista do Ministério Adorar. Prazer, sou o Augusto Silva, ministro do Ministério Adorar. Prazer, sou o Marcos, percussionista do Ministério Adorar. Prazer, sou o Roberto, surdista do Ministério Adorar. Augusto, conta pra gente um pouco da história do Ministério, como que surgiu. Graças a Deus, né, estamos hoje completando quatro anos de Ministério, né, e assim, não foi fácil, né. Nós viemos de uma antiga formação, né, a qual não deu muito certo, que era o Ministério nasci de novo. E viemos com uma proposta diferente, de verdadeiramente adorar o Senhor, e em espírito e em verdade. E surgiu o desejo de montar o Ministério Adorar. Por isso que nós estamos aqui firme e forte, adorando o Senhor. É isso aí. Agora vamos conversar um pouco com o Anderson, né, que vai estar falando sobre a agenda do Ministério. Como é que é pra poder contratar vocês? Onde é que vocês costumam tocar? Hoje, o nosso maior meio de comunicação está sendo o Facebook, através da nossa live, toda terça-feira, às nove horas da noite. Estamos lá adorando e engrandecendo o nome santo do Senhor. E também pode entrar em contato conosco no meu WhatsApp, 022-97-945-968. Já estamos com uma agenda já programada pra dia 27, lá em Santa Maria, que vai ser uma festa da roça. A gente, nós tocamos em vários lugares, festa de casamento, festa de aniversário, igreja. O nosso intuito é levar a palavra do Senhor em forma de louvor, porque há anos atrás, todos aqui participavam de um grupo de pagode, coisas do mundo. E de lá nós viemos, nós fomos resgatados através do sangue, do Espírito do Senhor. O pagode está aqui fazendo a obra dele. Então, a gente não tem um lugar certo pra gente ir. Nós somos um ministério missionário. Onde que é pra levar a palavra de Deus? A gente está lá pra estar levando a palavra de Deus. E graças a Deus, nesses quatro anos de ministério, nós já rodamos campos todos. Já fomos em várias igrejas aqui em campos, já fomos em igreja fora de campos também. E estamos aí. Agora, Augusto, conta pra gente como que é o estilo musical de vocês. Graças a Deus, nós temos um estilo muito variado, né? Tocamos do pop até o reggae, rock. Então, graças a Deus. Mas o nosso principal foco mesmo é o samba. O pagode carioca mesmo. E graças a Deus, nós temos um estúdio hoje que tem abrido as portas, né? Para nós estarmos ensaiando. É o estúdio JA, com o qual nós fazemos parte da equipe lá. E tem sido uma maravilha de Deus nas nossas vidas. E antes deles começarem o som, Augusto, esquece de ajudar um recadinho? É verdade, né? Desde já queremos agradecer primeiramente a Deus, a Anderson Lopes, da 3K Produções, que tem nos abençoado, né? E cuidado da marca Ministério Adorar. E você ainda que não conhece o Ministério Adorar, só entrar no Facebook, Ministério Adorar, Instagram também. Muito obrigado. Minha Nus, agora é o show de vocês. Já gastei tudo o que tem, não fui curado na dor. Me disseram que Jesus irá passar por aqui, pois eu sei, se eu tocar na tuas ex, eu serei curado. Há uma multidão que não me deixe, eu me aproximar de ti. Que são minhas limitações, a minha consciência que me venha me cobrar. Estou errado diante do teu olhar. Da repente eu quero voltar. Ao som da tua voz, eu te atrapalou, E ao sentir que alguém te tocou, No seu olhar de compaixão, o Senhor pulou e libertou. Não há mais correiras para o amor, Foi com o teu sangue que me contou. Se todos me abandonar, o teu amor sempre vai me consolar. Ela, 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 ela. Já gastei tudo o que eu tenho, e não fui curado na dor. Me disseram que Jesus irá passar por aqui, Pois eu sei, se eu tocar na tuas ex, eu serei curado. Há uma multidão que não me deixe, eu me aproximar de ti. Que são minhas limitações, a minha consciência que me venha me cobrar. Estou errado diante do teu olhar. Arrependido, eu quero voltar. Ao som da tua voz, a multidão parou, E ao sentir que alguém te tocou, No seu olhar de compaixão, o Senhor pulou e libertou. Não há mais barreiras para o amor, Foi com o teu sangue que me contou. Se todos me abandonar, o teu amor sempre vai me consolar. É, ela, ela, ela. É, ela, ela, ela. É, ela, ela. Hummm Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.